Olá, paz de Deus a todos! Não pule, é um recadinho bem importante. Pra quem é inscrito no canal, percebeu que semana passada eu não postei vídeo no canal, não tive muito tempo e oportunidade de gravar e também o desânimo me abateu um pouquinho porque o YouTube não está enviando os meus vídeos, nem pra quem é inscrito no canal. Então, se isso está acontecendo com você, que os vídeos que eu posto na semana não aparecem nas notificações do seu celular, agora é preciso que você assinale esse sininho de notificação que tem do lado da palavra inscrever-se e vai receber na hora exata e no dia que eu postar. E se você não é inscrito, o botão ainda estiver vermelho, clique e não perca essa oportunidade de ouvir os lindos hinos que a gente põe aqui no canal, sempre se esforçando pra cada dia ficar melhor. Deus abençoe a todos! Deus abençoe a todos! E a glória eterna Te daremos, ó Deus, Pai de amor Pois é Deus, nós fizeste, ó Senhor O Teu reino desplendor Nenhum a nosso cor de Deus Seja feito o Teu querer Nesta terra, como é nos céus Pelo Seu imenso amor Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus, Pai de amor Pois é Deus, nós fizeste, ó Senhor O Teu reino desplendor Cada dia dás-nos nosso pão E perdoa nosso mal O bendito damos o perdão Com carinho, ó Deus, Pai de amor Pois é Deus, ó Deus, Pai de amor Pois é Deus, ó Deus, Pai de amor Pois é Deus, ó Deus, Pai de amor O Teu reino desplendor O Teu reino desplendor